Olá, você já ouviu falar no Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT? Sabia que além de pagar benefícios como seguro-desemprego e abono salarial, o FAT também investe parte do dinheiro em cursos profissionalizantes? De onde vêm esses recursos? Quem é que decide onde eles vão ser aplicados? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Rodolfo Torelli, secretário-executivo do CODEFAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço a vocês, é o Ministério do Trabalho, é sempre uma oportunidade de divulgar os serviços para o trabalhador. Bom, então vamos começar explicando como é que funciona o FAT. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, como o próprio nome coloca, já diz na sua nomenclatura, ele é destinado a apoiar o trabalhador através de políticas ativas e passivas. As passivas são o seguro-desemprego e o abono salarial, são benefícios. E as ativas é a busca do emprego, a qualificação profissional e o investimento nas empresas para gerar emprego. Essas são as duas grandes linhas do FAT. E de onde é que vem os recursos que vão financiar esse fundo? Na verdade, essa história do recurso é uma história muito interessante, porque na verdade, quem contribui para o FAT é o empregador. 0,65% em cima do seu faturamento. E as empresas que não têm faturamento, 1% da sua folha de salário. Mas quem acaba pagando isso é o consumidor, porque o empregador embute aquilo no seu produto. E um detalhe é que esse dinheiro é oriundo do antigo PIS-PASEP, que era do trabalhador, e que o trabalhador perdeu, era um fundo individualizado e que se transformou num fundo coletivo. Mas resumindo, quem paga é o empregador. E quem é que administra os recursos do FAT? Quem administra é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um fundo tripartite e igualitário. Ou seja, você tem seis representantes do governo, seis representantes dos trabalhadores e seis representantes dos empregadores. A presidência é rotativa a cada dois anos, ela varia de bancada em bancada e é um Conselho totalmente democrático. Tudo é decidido ali no Conselho pelo voto individualizado, ganha o voto da maioria, mas normalmente se chega a um consenso entre as bancadas. Então, é o espírito da Constituição de 88. Fundos tripartites paritários para resolver a destinação do recurso público. E com que frequência esse Conselho se reúne? Ele se reúne obrigatoriamente, bimestralmente e extraordinariamente a qualquer momento que seja necessário. Bom, de que forma o FAT ajuda o trabalhador? Você já citou como exemplo, né? O seguro-desemprego, o abono salarial e a questão da qualificação do trabalhador. Mas como é que isso funciona na prática? Na verdade, quando a gente entende, fala assim, programa seguro-desemprego, o nome até não é muito adequado. Porque o programa seguro-desemprego, ele envolve o pagamento do benefício e aí a gente tem que abrir uma aspas, que são cinco modalidades de seguro-desemprego no Brasil. Você tem o seguro-desemprego para o trabalhador da economia formal, você tem o seguro-desemprego para o pescador artesanal, que é proibido de pescar na época de produção dos peixes. Você tem o defeso, você tem o seguro-desemprego destinado ao trabalhador doméstico, você tem o seguro-desemprego destinado ao trabalhador que é resgatado a situação análogo à escravidão. E você tem a bolsa-qualificação, que é o lay-off, é uma suspensão do contrato de trabalho, quando a empresa está numa situação difícil, suspende, ele recebe o seguro, mas ele se mantém no emprego. Além dessas cinco modalidades, você tem o abono salarial, que falamos bem, e você tem as políticas de recolocação do trabalhador no mercado de trabalho, que a gente chama no Ministério de Intermediação de Mão de Obra, e a sua qualificação profissional. Então, quando o trabalhador entra para o programa seguro-desemprego, a primeira coisa é tentar arranjar um emprego. Não conseguiu, coloca ele em gozo do benefício e vai qualificá-lo para que ele retorne ao mercado de trabalho quanto antes. Agora, tirando essas políticas, 40% do recurso do FAT já é aplicado no BNDES. Para quê? Para que o BNDES empreste para as empresas, para que elas venham a gerar emprego. Então, nós trabalhamos no apoio ao trabalhador, no emergencial, então 40% vai para o BNDES, e também o que sobra, além disso, a gente aplica nos bancos oficiais federais. Caixa Econômica, Banco do Brasil, BASA, Banco do Nordeste, para que linhas de apoio, por exemplo, vou citar exemplo de linhas de financiamento do FAT. FAT Taxista, Proger Micro Pequena Empresa, FAT Turismo, são linhas com o dinheiro do trabalhador. Muitas vezes você pode estar indo no banco, achando que está pegando dinheiro do banco, não, e esse dinheiro é do FAT. Justamente para estimular a criação de empregos, a gente não quer pagar só benefícios, a gente quer pagar benefícios, mas ajudar o principal, que é gerar empregos. E como é que esse recurso é fiscalizado, né? Como é que o trabalhador sabe que esse recurso está sendo aplicado realmente no destino que tem que ser? Isso, o primeiro cuidado que se tem é que os bancos, a aplicação é feita só nos bancos oficiais federais, tá certo? As ações de seguro-desemprego, do abono salarial, dessa concessão, nós temos o corpo de auditores fiscais do Ministério do Trabalho, que nos ajudam também a verificar a aplicação desse benefício. E os próprios órgãos de controle do governo federal, AGU, TCU, CGU, todos nos ajudam no acompanhamento da aplicação desse recurso. Então tem toda uma rede envolvida. Toda uma rede de controle, até há pouco tempo pegamos uma quadrilha que estava fraudando o seguro-desemprego em todo o Brasil, através de documentos falsos, tudo a gente trabalha com serviço de inteligência para atender o trabalhador. Mas você sabe que sempre onde tem um volume muito grande de recursos, e o FAT é um fundo bilionário, como o FGTS, os dois, sempre tem alguém querendo tirar uma casquinha. E a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, que é um dinheiro do trabalhador. Bom, e como é que está o orçamento do FAT? Ele vem crescendo ao longo dos anos? Bem, o FAT hoje, ele deve fechar esse ano com um orçamento de 200 bilhões de reais. Se nós levarmos em conta também o outro grande fundo do Ministério, que é o FGTS, a gente chega a um valor de meio trilhão de reais, tá? Agora, nós só estamos arrecadando mais, mas também as nossas despesas estão aumentando, porque existe um fenômeno no Brasil chamado rotatividade mão de obra. A que se deve isso? Ano passado, eu vou te explicar. Ano passado, nós geramos 2 milhões de empregos. Mas para gerar esses 2 milhões de empregos, nós admitimos 22 milhões de pessoas e demitimos 20 milhões de pessoas. O saldo de 2, você vê, olha, quanta gente que entrou e quanta gente que saiu para gerar 2 milhões. Desses 20 milhões, 7 milhões e 800 foram parar no seguro-desemprego. Aí muita gente não entende, mas nós estamos gerando emprego e tem desemprego? Mas é essa movimentação que existe, depende de quem fala, fala uma teoria. O trabalhador, o patrão diz, não, o trabalhador está querendo sacar seus benefícios, está pedindo para mandar embora, eu tenho que mandar embora. Já o trabalhador fala, não, o patrão está querendo contratar uma pessoa com um salário menor, sem ganho real do salário. Entendeu? Isso tudo dá essa movimentação. E tem também um outro fator que é muito positivo, a meu ver, que é o ganho real do salário mínimo. Os valores do FAT, eles têm como piso o salário mínimo. E o salário mínimo, hoje, ele vale mais de 300 dólares. Um salário mínimo muito bom e isso com ganho real, ao longo dos últimos anos de ganho real, de quase 70%, acima da inflação. Então, isso pesou um pouco nas despesas do FAT, mas eu acho que isso é uma coisa boa. Pagar um bom benefício ao trabalhador é bom. Agora, o bom não é bom é você demitir tanto, admitir tanto e demitir tanto para gerar, eu queria gerar 2 milhões de emprego, eu não, o Brasil, mas admitindo 8 milhões, demitindo 6 milhões, era razoável, né? Agora, se admitir 22, demitir 20 para gerar 2, é uma rotatividade de mais de 40% do estoque que entra e que sai. E essa movimentação, ela é danosa, tanto para o FAT como para o FGTS. Mas o governo, o nosso ministro Brizola Neto, ele está cuidando para que isso combate dos dois lados, fortalecendo a política de monitoramento do trabalhador em gozo do benefício e, ao mesmo tempo, tentando regular essa rotatividade. Que na Constituição Brasileira está prevista que a empresa que tiver uma rotatividade acima da média ia pagar uma contribuição adicional ao FAT. Entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem que ver uma forma de fazer isso sem onerar os empregadores, para não tornar o emprego mais caro. Mas de uma forma que existem, que não seja uma coisa abusiva, que seja aquela coisa, como a Previdência fez agora do acidente de trabalho. Quem tem pouco acidente paga menos, quem tem mais acidente paga mais, mas sem aumentar a carga como um todo. Que a carga permaneça estável, mas que você consiga diminuir. Eles estão conseguindo diminuir os acidentes de trabalho e a gente espera, futuramente, conseguir diminuir essa rotatividade de mão de obra. Bom, já que a gente está falando em seguro-desemprego, em abono salarial, vamos explicar direitinho, né? Quando é que isso é pago? Quem é que tem direito a receber? Olha, o seguro-desemprego, vamos falar do seguro-desemprego formal, que é o principal. Com a carteira assinada, não é isso? Com a carteira assinada. Todo trabalhador que é dispensado, sem justa causa, ele já tem direito a receber o seu formulário do seguro-desemprego. E aí, nós vamos analisar. O seguro-desemprego é muito simples hoje. Você analisa se nos últimos 36 meses, ele trabalhou no mínimo seis meses, ele já tem direito ao seguro. Se for de seis a onze meses, ele tem direito a três parcelas. De 12 a 23 meses, ele tem direito a quatro. E de 24 a 36 meses, ele tem direito a cinco. E o valor do benefício varia de acordo com os últimos salários que ele recebeu. O valor mínimo é um salário mínimo e o valor máximo é de R$ 1.160. Não chega a dois salários mínimos. Então, é calculado de acordo com a média desses três salários, o benefício dele fica nessa faixa. E o abono salarial, a regra é diferente. O abono salarial é o popular décimo quarto salário. A gente, quem a gente, o abono salarial não precisa pedir. O abono salarial é atribuído ao trabalhador com base nos registros do governo, da RAIS. Então, todo ano a gente recebe a RAIS, aí verifica se aquele trabalhador já tem cinco anos que ele está inscrito no PIS-PASEP. Se tem cinco anos, vem ser o primeiro critério. O segundo critério, se no ano anterior ele trabalhou pelo menos um mês. Feito esse, se ele ganhou até dois salários mínimos. Se ele atendeu esses três critérios básicos, ele vai receber o décimo quarto salário. Se não, se ele recebeu em média três salários mínimos, não. Ele sai. Se ele só tem quatro anos de PIS-PASEP, também não recebe. Ele tem que atender esses três requisitos. Aí ele recebe o seu abono salarial, que é o popular décimo quarto salário. Bom, Rodolfo, vamos falar um pouquinho do trabalho do CODEFAT. Quais são as prioridades de vocês? É investir esse dinheiro na qualificação profissional? O que vocês estão discutindo? Olha, o CODEFAT está permanentemente discutindo uma forma de aplicar melhor o recurso do FAT. E ele tem essa preocupação de atender ao trabalhador, assim, que o trabalhador, o seguro-desemprego não seja um benefício descolado das ações ativas. Que o trabalhador seja atendido no posto, ele receba o seu treinamento, que ele seja encaminhado para emprego, que ele possa até optar para montar um pequeno negócio pelas linhas de financiamento do FAT taxista, por exemplo. Ah, vamos comprar um táxi, aquela coisa, conseguir um financiamento, compra um táxi. Ele vira um profissional autônomo, entendeu? A ideia do FAT é sempre estar de olho em tudo. Todos os reclamos da sociedade, eles chegam via trabalhador, via empregador, chegam ao FAT e são solucionados, entendeu? Tudo é discutido ali, ele atualiza regras, aprova a atualização dos benefícios, ele define as linhas que vão ser criadas. Por exemplo, o FAT da prioridade, há linhas de crédito que gerem mais emprego. A principal coisa para ela é se aquela linha gera mais emprego. Você quando tem uma linha para investimento ou capital de giro, a gente sabe que a linha de investimento gera muito mais emprego do que capital de giro. Então, a nossa prioridade é para linhas de crédito de investimento, sempre pensando no emprego. O FAT não é um banco, ele é um fundo de amparo ao trabalhador. Então, a medida dele sempre, a preocupação maior dele é com o trabalhador. A gente pode dizer que o brasileiro, o trabalhador brasileiro está bem amparado, está protegido com a existência do FAT? Com certeza, e diria melhor para você, eu já participei de alguns eventos internacionais e as pessoas chegam a confundir, falando, no Brasil vocês têm dois seguros de desemprego? Porque acham que o seguro de desemprego e o FGTS, acham que são dois, dois programas, na verdade, uma dupla proteção. Eu acho que o trabalhador está muito bem amparado, o que falta aprimorar ainda mais é investir nessas ações ativas de emprego, que é a qualificação profissional e a intermediação de mão de obra. Apesar que recebemos um reforço excelente, que até agora não usou o recurso do FAT, que foi do Pronatec. O Pronatec tem uma linha do Pronatec que é só para treinar os beneficiários do seguro de desemprego. Nós já temos quase 50 mil em sala de aula, entendeu? Então, à medida que você prestar esse serviço, que o trabalhador do seguro está saindo do emprego agora, ele é altamente reempregável naquele momento. Se você trabalhar ele um pouquinho, ele volta ao mercado de trabalho, entendeu? Nós temos gerado muito emprego ao longo dos últimos anos, 2003 para cá são quase 20 milhões de empregos formais. O Brasil hoje é mais formal do que informal. Você falava, o Brasil, o setor informal, não, não, de jeito nenhum. O Brasil hoje é muito mais formal do que informal. Tá certo, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Agradeço a vocês também, obrigado. Obrigada. Outras informações na página do Ministério do Trabalho. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto